Qual a diferença entre abuso de poder político e econômico em um processo eleitoral? O poder econômico vai usar de recursos financeiros, de uma disponibilidade financeira para influenciar a política, para que ele possa ter seus interesses atendidos. O poder político é a esfera que de fato toma a decisão, vai usar dessa influência para atrair interesses econômicos e poderes econômicos para financiar sua chegada ao poder e depois dar uma contrapartida. As duas condutas são consideradas ilícitas, causam impacto na normalidade e legitimidade das eleições em benefício de um candidato, partido ou coligação. E aí tem um estudioso na economia, o economista americano Robert Klitgard. Ele montou uma equação para se entender a corrupção em que ele vai dizer que geralmente quando muitos interesses econômicos eles precisam de uma influência política, quando essa influência política é tomada de forma por poucas pessoas, quando não há transparência, geralmente essa combinação pode causar eventos de corrupção. O abuso de poder político e econômico pode ser entendido como imposição da vontade de uma pessoa sobre a outra. A utilização excessiva de recursos antes ou durante a campanha é uma conduta que promove desigualdade na disputa. Os tribunais fiscalizam isso de forma bastante moderna hoje em dia. Eles acompanham atentamente as redes sociais, eles fazem circularização de dados e também os adversários e eleitores cumprem um grande papel nesse tipo de ação de abuso de poder político e econômico. Quando eles denunciam essas práticas às autoridades, ao Ministério Público, à própria Justiça Eleitoral. Quando o candidato abusa do poder político, tem relação com a liberdade de voto. Em todos os casos, se comprovadas as denúncias, os candidatos, mesmo se eleitos, podem ser cassados. Ele pode ser eleito, se ele ser utilizado esse tipo de expediente para ser eleito, ele vai conseguir chegar no ser eleito, mas, posteriormente, se é apurado que ele cometeu abuso de poder político, ou abuso de poder político, ele vai perder o seu mandato e vai ficar inelegível também.